Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, a mãe teria ligações com o assassinato realmente? DNA e não era do casal. Saiba tudo agora em nossa matéria exclusiva e bombástica. A morte da menina Vitória Gabrieli chocou o país. O assassinato da menina ganhou um novo viés nessa quinta-feira, 2806. Isso porque, de acordo com a polícia, o principal suspeito do assassinato seria um conhecido da mãe da menina, Rosana, mas também das crianças. O nome do jovem que é colocado como um dos possíveis assassinos da menina que desapareceu usando patins cor de rosa é Caio. Irmão de outra Vitória era amigo da família de menina assassinada. Caio era vizinho da família de mãe de Vitória Gabrieli. Ele estava sempre na região e durante o sumiço da adolescente chegou até a dizer que sabia onde a menina estava. Caio também é irmão de uma menina que se chama Vitória. Ele teria sido jurado de assassinato pelo tráfico de drogas da região. Caio já deu cinco depoimentos para a polícia. Rosana também falou com os investigadores algumas vezes. A polícia acredita que Vitória Gabrieli teria assassinada por engano e que, pelo menos, Caio saberia quem seriam os assassinos da menina. O comportamento estranho do rapaz não foi explicado pelos investigadores, que tentam entender como uma menina tão querida acabou desaparecendo e sendo morta dessa menina. Enquanto essa lacuna não é esclarecida, a polícia civil também apura a existência de um carro preto visto por testemunhas. Uma placa, inclusive, chegou a ser anotada por um dos moradores da região. Rosana, mãe de Vitória, acredita que culpados pela morte da menina pode sair impunes por falta de provas. Polícia conclui o caso e acusa a trio por assassinato de Vitória Gabrieli. Nesse final de semana, o portal de notícias G1 repercutiu uma triste novidade no caso Vitória. O inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo, tem mais de mil páginas e será analisado pelo Ministério Público em São Roque, São Paulo. A promotora Suzana Laino Siqueira tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os três suspeitos presos. A polícia civil indiciou o promiscídio doloso, quando há intenção de matar, com base nos depoimentos e provas periciais, o servente de pedreiro Júlio César Lima Herges e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes, todos moradores de Mairinque. Morte envolvendo Vitória tem novidade. A promotora afirmou a TVTEM que pretende entregar a denúncia até o fim da próxima semana. O sigilo do caso segue mantido até nova análise do juiz Flávio Roberto Carvalho. Os detalhes sobre o papel de cada suspeito no crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de R$ 7 mil de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Caso Vitória pode estar prestes a ser solucionado Caso Vitória a Gabrieli. Novidade na investigação gera novo drama. Família Rosana, mãe de Vitória, acredita que culpados pela morte da menina pode sair impunes por falta de provas. Ministério Público vai analisar inquérito com mais de mil páginas. Três suspeitos foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio doloso. Estudante de 12 anos foi morta após sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, São Paulo. Inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. Tem mais de mil páginas e será analisado pelo Ministério Público em São Roque, São Paulo. A promotora Suzana Laino se quer tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os três suspeitos presos. A Polícia Civil indiciou o promicídio doloso, quando há intenção de matar, com base nos depoimentos e provas periciais, o servente de pedreiro Júlio César Lima, ergesse o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes, todos moradores de Mairinque. A promotora afirmou que pretende entregar a denúncia até o fim da próxima semana. O sigilo do caso segue mantido até nova análise do juiz Flávio Roberto Carvalho. Os detalhes sobre o papel de cada suspeito no crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de R$ 7 mil de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?